olá meninos e meninas aqui é o professor denis da help engenharia com uma super dica de cálculo pra vocês hoje vou falar um pouquinho do assunto bem interessante bem bacana que é o seguinte você já ouviu a seguinte frase isso não é pra você é essa frase mesmo isso não é pra você cálculo física engenharia economia seja lá o que for uma coisa que você esteja tentando uma coisa que você esteja é pleiteando um curso um trabalho seja lá o que for se você já ouviu esse vídeo é justamente pra você é muito comum para o estudante que está aprendendo cálculo física tem dificuldade isso é a coisa mais comum se você está com dificuldade fique tranquilo você é normal isso é um ponto muito positivo tá que seria anormal se você não tivesse é muito comum os alunos terem dificuldade e muito comum ter dez pessoas para te desmotivar e uma para motivar a sua mãe né o seu pai um amigo mais próximo talvez é assim que funciona você vai ter dez lá dizendo pra você e existe cara isso não é pra você se você ouviu isso meu irmão bate no teu peito e fala essa bagaça é pra mim isso esse treco cálculo física esse curso é justamente pra mim porque você pode e ninguém pode tirar isso de você não estou dizendo que é fácil não isso é outra história tá mas o que eu tô dizendo é que você é capaz e qualquer um qualquer um que estiver assistindo esse vídeo qualquer pessoa que quiser aprender seja lá o qualquer pessoa que for ela é capaz você tem 100% de capacidade tá tudo aqui na tua cabeça tudo aqui só depende de você e essa pessoa que falou pra você esquece isso não é pra você deleta deixa de lado esquece esse cara esse cara é um câncer pra sua vida esse cara não tá te ajudando em nada tá e deixa do seu lado aquele que fala vai acredita você consegue estuda se dedica que você vai chegar lá como eu disse não é fácil fácil nenhum curso é mas é uma questão de evolução de dedicação de esforço e assim você vai conseguir chegar lá tá ninguém pode tirar o seu sonho ninguém pode tirar sua vontade de ser alguém de pleitear alguma coisa de chegar a algum lugar a pessoa que falar pra você isso não é pra você você vai responder a partir de hoje isso é pra mim isso é pra mim e eu vou até o fim eu vou chegar lá porque eu sou capaz e eu consigo essa minha dica de hoje não deixe se abalar por ninguém não deixe que os cânceres do mundo aí o as pessoas e os desmotivadores do mundo venham afetar você porque isso é o que você mais vai encontrar por aí se você gostou dessa dica encaminhe para os seus colegas mande para o seu camarada que está aí pensando em desistir para o seu seu irmão para o seu irmão para o seu primo que está fazendo um curso que já está falando em desistir não deixe ele se abalar fala pra ele você é capaz você vai até o fim e eu confio em você tá bom um grande beijo e até a próxima aula